Vamos lá pessoal, vamos voltando então, falávamos daquela classificação de crimes comuns, de crimes próprios, o crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa e os crimes próprios que são aqueles que somente podem ser praticados por uma categoria determinada de pessoas. Então demos o exemplo do artigo 302, do médico, demos o exemplo do 312, do peculato, mas aí eu terminei falando que nada impede que haja coautoria ou participação nos crimes próprios. E o coautor ou partícipe de um crime próprio, ele vai responder como se tivesse praticado o crime próprio, não é? Por quê? Porque o artigo 30 do Código Penal diz lá, não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, por exemplo, a qualidade de funcionário público é elementar do crime de peculato, portanto ela se comunica ao coautor ou partícipe, mesmo que ele não seja funcionário público, tá bom? Então se um particular comete um peculato junto com o funcionário público, ele responde também por peculato, por força do artigo 30. Sempre fazemos a observação, desde que ele conheça a qualidade de funcionário público do seu comparsa, tá bom? A mãe que mata o próprio filho durante ou logo após o parto, sob a influência do estado puerperal. Se ela tiver um auxílio de uma vizinha, né, de uma enfermeira, do marido, esse terceiro que participa do infanticídio, responde pelo quê? Por infanticídio também. Ah, professor, mas não é a mãe? Não está no estado puerperal? Sim, mas por força do artigo 30, a condição de mãe e o estado puerperal são elementares do crime, portanto se comunicam ao coautor ou partícipe. Perfeito? Vamos agora para os crimes de mão própria, que é o terceiro da nossa classificação. Então vamos ver o crime de mão própria. Diz o seguinte aí na nossa tela. Crimes de mão própria são aqueles que somente podem ser praticados pelos agentes indicados no tipo penal. Então somente podem ser praticados pelos agentes indicados no tipo penal. Ora, então nós temos aí a pessoa indicada no tipo penal, exigindo, continuando a leitura, exigindo a lei, a sua atuação pessoal. Então eles não admitem coautoria, apenas participação. Vamos fazer a leitura toda? O exemplo clássico, o crime de falso testemunho, o artigo 342 do Código Penal. Então leiam comigo aí. O crime de mão própria é o crime cuja qualidade exigida do sujeito é tão específica que não se admite coautoria. Veja, quem fala isso é o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de um recurso especial aí do Paraná. Ademais, os crimes de mão própria estão descritos em figuras típicas necessariamente formuladas de tal modo, de tal forma, que só pode ser autor quem esteja em situação de realizar pessoalmente e de forma direta o fato punível. Então ainda sobre o crime de mão própria vale informar que, veja lá, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que, apesar do crime de falso testemunho ser de mão própria, pode haver a participação do advogado no seu cometimento. Veja lá, uma decisão do ministro Paulo Galotti. Então, pessoal, o que é? Presta atenção no crime de mão própria, tá? Porque geralmente o pessoal pergunta isso. O que é um crime de mão própria? Por que ele chama de mão própria? Porque, além de ser próprio, muitas vezes, como é o caso do 342, que é o falso testemunho, o falso testemunho é um crime próprio. Ele só pode ser praticado por testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. São cinco pessoas que podem praticar o falso. Está lá no 342. Ele é um crime de mão própria. O que é um crime de mão própria? É aquele que somente pode ser praticado pela própria pessoa. Ah, professor, não está muito claro. Então vai ficar. Veja bem, se eu quiser matar uma pessoa, vamos pensar no homicídio? Vamos. Eu quero matar uma pessoa. Perfeito? Perfeito. Eu posso ir lá e matá-la, como eu posso mandar alguém matar por mim, não é? Então o homicídio não é um crime de mão própria. Eu não preciso ir lá. Eu. Eu posso mandar alguém matar por mim. Falso testemunho. Eu posso mandar alguém ir mentir por mim? Eu sou a testemunha. Alguém vai mentir por mim? Eu digo, olha, eu sou a testemunha. Dá licença, excelência. Eu sou a testemunha, mas eu vou pôr uma pessoa aqui para mentir por mim, tá bom? Não. Não existe. Só eu que sou a testemunha é que posso falar a verdade ou não. Então o falso testemunho é um crime de mão própria, porque somente a própria testemunha, o próprio perito, contador, tradutor ou intérprete, é que podem praticá-lo. Por isso que se diz aí, inclusive citei os precedentes do STJ, de que não se admite a coautoria. Excepcionalmente se admitiria a participação. Por que não se admite coautoria? Justamente porque o coautor pratica o mesmo núcleo do tipo. Então se eu tenho duas testemunhas mentindo, elas não são coautoras. Cada qual responde pelo seu crime. É um crime de mão própria. Agora, se o advogado orienta o cliente, orienta na verdade a testemunha a mentir, não o cliente, a testemunha, o advogado orienta a testemunha a mentir, então ele está induzindo a testemunha a mentir, ela pratica o falso testemunho, que é de mão própria, e ele é partícipe do falso testemunho. Embora sendo de mão própria, o STJ admite que o falso testemunho tenha participação de um terceiro, não coautoria, participação. Perfeito? Então são os crimes de mão própria, somente podem ser praticados pelos agentes, indicados no tipo penal. Tá bom? Exige-se a sua atuação pessoal. Perfeito, pessoal? Então, crimes comuns, crimes próprios e crimes de mão própria. Essa é a classificação. Vamos para uma outra classificação agora? Crimes dolosos, culposos e preterdolosos. Bom, já são seus conhecidos, né? Os crimes dolosos, culposos. Então vamos lá, vamos fazer a leitura. Crimes dolosos são aqueles em que o agente quis o resultado, no caso de um dolo direto, ou assumiu o risco de produzí-lo, um dolo eventual. Caso a lei silencie a respeito do elemento subjetivo, somente será admitida a modalidade dolosa de crime. Então vamos ficar por aqui. Olha lá, presta atenção nessa última parte então. Caso a lei silencie, o crime é sempre doloso. Isso chama-se, pessoal, excepcionalidade do crime composo. Por quê? O crime composo precisa estar previsto em lei, o crime doloso não necessariamente. Como assim? Aí eu te peço para pegar o artigo 121 do Código Penal. Você pega lá. Artigo 121, matar alguém. Pena, reclusão. De 6 a 20 anos. Matar alguém. Está dizendo se é matar culposamente ou dolosamente? Ah não, professor, é doloso esse homicídio. Por que é doloso? Porque se a lei não excepciona a modalidade culposa, ela não precisa falar nada, o crime é doloso. Ah, tem homicídio culposo? Tem no parágrafo terceiro, mas está colocado excepcionalmente lá. Está dizendo se o homicídio é culposo, aí está expresso. Então a figura culposa sempre vem expressa. A figura dolosa não. Está bom? Então se eu tenho lá constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, conjunção carnal ou a prática de aço libidinoso diverso, estupro. Tem estupro culposo? Não, porque não está previsto em lei. Ah, então aquele estupro do 213 é doloso? É, mas não está escrito lá constranger dolosamente, porque não precisa. Quando a lei silencia a respeito do elemento subjetivo, o crime é sempre doloso. Está bom? Guarde isso. A modalidade culposa tem que estar prevista expressamente. Se você ler o tipo penal, se você ler o crime, e ali não tem modalidade culposa, este crime não admite a modalidade culposa. Está bom? Então o dolo e a culpa estão lá. O artigo 18 do Código Penal, ele fala do crime doloso e do crime culposo. O crime doloso é aquele em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então aí nós temos o dolo direto, o dolo eventual. Está bom? Mas nós temos também os crimes culposos. Então vamos para a nossa tela. Nos crimes culposos, nós temos os crimes culposos que são aqueles em que o agente deu causa ou resultado por três modalidades de culpa. Imprudência, negligência ou imperícia. Está bom? O que acontece no crime culposo? O agente deixa de observar o cuidado objetivo necessário. A modalidade culposa de crime deve estar prevista expressamente em lei. Caso não haja previsão de modalidade culposa para o crime, somente será admitida a modalidade dolo. Isso é importantíssimo, pessoal. Isso é importantíssimo. Está bom? Porque às vezes haverá dúvidas na doutrina. Vocês querem ver uma dúvida que há na doutrina muito comum? Se o crime de aborto, por exemplo, admite a modalidade culposa. Será que o aborto tem modalidade culposa? Não tem. O aborto só é punido na modalidade dolosa. Por quê? Porque não tem previsão de aborto culposo. Ah, mas e se a gestante pratica um ato de imprudência, negligência, imperícia e acaba abortando? Não seria um auto-aborto culposo? Não. Não. Alguns doutrinadores entendem que poderia se classificar como homicídio culposo no caso desse. Eu sou contra. Então, no meu livro de direito penal, no meu manual de direito penal, da editora Saraiva, você vai encontrar ali, eu digo, não se admite aborto culposo. Está bom? Então, por quê? Porque não há previsão. O crime culposo tem que estar previsto em lei. Está bom? Peculato culposo tem? Tem. Tem, está lá no parágrafo segundo do 312. Não é? Ah, então está previsto em lei, professor? Está. Concussão culposa. Não tem. Não está previsto em lei. Perceberam? Então, na verdade, o crime culposo sempre tem que estar previsto em lei. Vamos para o crime pré-terdoloso ou crimes pré-terdolosos. Então, leia aí na tela comigo. Os crimes pré-terdolosos são aqueles compostos de dolo e de culpa. Você já ouviu falar isso, não é? O dolo vem na conduta antecedente e a culpa vem na conduta consequente, no resultado chamado agravante. Exemplo aí, tranquilo, lesão corporal seguida de morte, o 129, parágrafo terceiro. Aborto com resultado morte, lá no artigo 127 do Código Penal. Por quê? O que é pré-terdoloso? O que é esse pré-ter aqui? Préter vem do latim. Préter. Está aqui, olha. Préter significa além de. Então, foi além. Então, são modalidades de crimes qualificados pelo resultado. Nós temos os crimes qualificados pelo resultado e uma das suas modalidades, aliás, uma das suas espécies, são os crimes pré-terdolosos. Tá, pessoal? Vou fazer um risquinho aqui para você entender. No crime pré-terdoloso, nós temos um R1, que é um resultado 1, e nós temos um R2. Aquele que o agente quer é o R1. Então, ele quer a lesão corporal. Ele quer a lesão corporal, por exemplo. Só que, em razão, que é o dolo, em razão da conduta dele, ele acaba gerando o quê? A morte, que é o R2, que ele não quer, mas responde a título de culpa. Tá bom? Então, aí o tipo penal já junta a lesão corporal, seguida de morte. Por isso que não é homicídio. Porque se ele tivesse dolo também na morte, seria homicídio. Ah, ele deu um soco na vítima. Lesão corporal. A vítima caiu e bateu a cabeça na calçada. Morreu. Lesão corporal, seguida de morte. Tá bom? Ah, o médico praticou o aborto na gestante. Ele queria o quê? O R1, o aborto. É, mas em razão das manobras abortivas, a gestante passou mal e acabou morrendo. Resultado, resultado morte. Então, é o resultado que ele não queria. Por isso a gente fala, dolo na conduta antecedente e culpa na conduta consequente. Entendeu? Então, veja bem. Nos pré-terdolosos, nós temos um primeiro resultado que a gente quer, mas o segundo a gente não quer. Mas responde por ele. Tá bom? Então, lesão corporal, seguida de morte. É um exemplo. Aborto com resultado morte. É o segundo exemplo. Estupro com resultado morte. Peguei um caso outro dia. O sujeito foi estuprar a moça. A moça estava se debatendo. É um caso horroroso, né? Mas o rapaz foi estuprar a moça. Ela estava se debatendo. Ele segurou pelo pescoço. Ele subiu em cima dela e pegou pelo pescoço. Pegou essa moça pelo pescoço e ficou apertando. Aí ele a estuprou. Quando ele soltou o pescoço, estava morta. Ela morreu auspiciada. Ele queria matá-la. Não diretamente. Porque senão seria homicídio. Ele queria estuprá-la. E acabou resultando a morte. É igualmente grave, tá, pessoal? Se a gente for ver as penas aí, é grave também. Não estamos falando aqui que seja menos grave, tá bom? Então, nós temos aí também o crime pré-terdoloso com uma pena boa. Lesão corporal seguida de morte. Não é a mesma pena do homicídio, obviamente, porque no homicídio o sujeito tem a intenção de matar. O dolo já é de matar. Aqui não. Aqui ele tem o dolo de lesão corporal e acabou resultando a morte da vítima. Só para a gente fechar esse bloco. Peguei um caso outro dia que o sujeito discutiu com o seu desafeto e deu um chute no desafeto. Um chute. O chute pegou na região genital. Sabe a região genital? Então, pegou ali naquele lugar que você está imaginando mesmo. Foi ali que o chute pegou. E o sujeito que levou o chute, a vítima, apartaram a briga, aquela coisa toda. A vítima começou depois a sentir uma dorzinha. Piorou a dor, piorou a dor, piorou a dor, piorou a dor. Foi para casa, tentou ficar em casa, não conseguiu. Foi para o hospital, foi internada. Morreu. Vocês já viram alguém morrer de chute no... lá? Até então eu também nunca tinha visto. O sujeito que deu o chute lá queria matar? Não, ele queria lesionar o seu desafeto. Estavam brigando, deu o chute no... né? Aí o que aconteceu? Quando ele deu o chute, adivinha? Estourou a bexiga do sujeito. Estourou a bexiga. O chute que pegou na região genital, né? Estourou a bexiga do sujeito. A urina invadiu aqui o tórax, deu septicemia, infecção generalizada. O sujeito morreu. Ele queria matar? Não. Mas ele vai responder por lesão corporal, seguida de morte. Porque o resultado inicial é doloso, mas o resultado consequente, que é a morte, foi culposo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vamos ficando por aqui. Voltamos logo mais. Tchau. Tchau.